Hoje em dia, as empresas perdem muito tempo imitando seus concorrentes, ao invés de inovar. O livro A Estratégia do Oceano Azul, de W. Shankin e René Malborn, discute essa tendência. Para eles, os espaços de mercado conhecidos são como oceanos vermelhos, cheios de tubarões, onde as chances de lucrar são mínimas. O livro propõe que as organizações busquem oceanos azuis, onde o potencial de lucro e espaço para inovar são muito maiores. O objetivo da estratégia não é derrotar a concorrência, mas torná-la irrelevante. Um exemplo clássico desse movimento é o Cirque du Soleil, que em menos de 20 anos conseguiu atingir um nível de receita superior a todos os concorrentes centenários e num setor decadente. A proposta deles foi criar um espetáculo que unisse a diversão do picadeiro com um bom gosto das cenas de cinema e teatro, focada no público adulto de alta renda. Não são circo, nem teatro, nem cinema, mas algo totalmente novo. Ao eliminar números com animais e espetáculos simultâneos, conseguiram cortar custos e oferecer uma experiência diferenciada ao mesmo tempo, o que é possível apenas quando se cria um novo oceano azul. Essa é a verdadeira inovação de valor. Existem algumas ferramentas que ajudam a desenhar a estratégia do oceano azul. A primeira delas é a matriz de avaliação de valor, importante no diagnóstico da situação atual do mercado. O eixo horizontal mostra os critérios de competição, como preço, nível do atendimento, etc. O eixo vertical mede o grau de valor percebido pelos clientes em cada um desses critérios. Uma vez desenhada a curva de valor do setor, é possível planejar como atingir diferenciação, oferecendo em maior grau coisas importantes para os clientes e negligenciadas pelos competidores, e oferecendo em menor grau coisas não valorizadas pelos clientes e considerados importantes pela concorrência. Outro instrumento é o modelo das quatro ações. São quatro perguntas que ajudam a obter baixo custo e diferenciação ao mesmo tempo, inovando em valor. Responder essas perguntas ajuda a empresa a diferenciar sua curva de valor do setor, criando oceanos azuis. Mas como saber se uma curva de valor representa uma estratégia do oceano azul? Existem algumas características que diferenciam uma curva de valor que imita a concorrência de outra que realmente cria novos mercados. Primeiro, foco. É preciso que mostre foco numa proposta, e não uma estratégia que pretende oferecer tudo ao mesmo tempo. Segundo, singularidade. Além de focar em poucos atributos, é importante que a proposta seja a única no setor, para que atraia um grande número de pessoas. Terceiro, mensagem consistente. Seu público entende a mensagem? Ela é simples e fácil de explicar? Se não for, toda estratégia pode ir por água abaixo. Quando a Nintendo lançou o Wii, escolheu não investir em desempenho gráfico, pois seu foco eram pessoas que só jogavam de vez em quando, e não ligavam para isso. Teve uma proposta singular e uma mensagem simples e fácil de ser entendida por todos. Por isso, conseguiu criar um novo oceano azul no setor. Existem seis fronteiras para onde as empresas devem olhar ao desenhar sua estratégia do oceano azul. A primeira delas são os setores alternativos. É importante observar os concorrentes diretos e indiretos. Quando o casal sai para se divertir à noite, pode optar por um cinema ou restaurante, que apesar de não serem do mesmo setor, naquele momento competem entre si. Entender o que faz uma pessoa escolher um ou outro é essencial e pode revelar grandes oportunidades. A segunda fronteira são os grupos estratégicos entre os setores. Empresas que adotam estratégias semelhantes dentro do mesmo setor. Em geral, um grupo foca em desempenho, cobrando por isso, e outro foca em preço baixo, oferecendo algo mais simples. Essa visão ajudou a Curves a surgir como uma academia para mulheres, focado em exercícios rápidos e simples. Nem uma academia tradicional, nem exercício em casa. Mesclaram o valor das duas propostas e fizeram muito sucesso. A outra fronteira é a cadeia de compradores. Em alguns negócios, a pessoa que compra é a mesma que consome, mas em outras não. Setores como o farmacêutico dependem da opinião do médico e quando se vai decorar uma casa, as recomendações do arquiteto pesam muito. Entender essa dinâmica pode ajudar a reposicionar o foco na cadeia de compradores, de modo a obter diferenciação que traga valor. A quarta fronteira são os produtos e serviços complementares. Antes, durante e depois de usar seu produto, as pessoas consomem outra coisa. Compreender essa dinâmica pode ajudar a criar novas ofertas de valor. Por isso, os cinemas vendem pipoca e os shoppings oferecem estacionamentos. A quinta fronteira são os apelos práticos e emocionais dos compradores. A maioria dos cafés focavam no apelo prático das pessoas. Comida boa, lugar limpo. Então veio o Starbucks e mostrou que as pessoas querem, além disso, um lugar acolhedor onde possam ter boas conversas pelo período que quiserem. O apelo emocional diferenciado criou um novo oceano azul. A última fronteira é a passagem do tempo. Analisar as tendências pode ajudar na criação de novas oportunidades, quando se entende como elas vão impactar as preferências dos consumidores. Precisam ser irreversíveis, decisivas para o negócio e seguirem uma trajetória bem clara. Um dos maiores segredos para se criar um oceano azul é ir além da demanda existente, garantindo o maior número de clientes possível e um crescimento escalável. E isso só é possível quando o foco é desviado dos clientes tradicionais do mercado para os não clientes. Dentro de um setor, existem três tipos de não clientes que podem ser convertidos. Primeiro, os quase convertidos. Já compraram alguma vez. Grande parte dos clientes do Uber raramente andava de táxi, mas a nova proposta de valor liberou uma grande demanda reprimida. Segundo, os refratários, pessoas que se recusam a ser clientes por não quererem ou não poderem. E terceiro, os inexplorados, aqueles que nem sequer cogitaram as ofertas de valor daquele mercado. Além do dinheiro, os não clientes tendem a oferecer muito mais ideias sobre os produtos que os clientes, pois precisam ainda ser conquistados. Mas tão importante quanto desenhar a estratégia, é acertar a sequência na hora da execução. Existem quatro perguntas que podem orientar as empresas nesse sentido. Primeira, o negócio gera valor excepcional para o comprador? Segunda, seu preço é acessível para a massa de compradores? Terceira, é possível lucrar no final do processo? E quarta, empregados, parceiros e o público geral o apoiam? Se a resposta for sim para tudo, é um sinal de que a estratégia do oceano azul é comercialmente viável. Além da sequência, existem algumas barreiras que precisam ser superadas durante a execução da estratégia. A primeira delas é a barreira cognitiva. Os gestores precisam se conscientizar da necessidade de mudança. E isso só é possível quando vem a realidade nua e crua. O contato direto com o setor e clientes é mais convincente que qualquer gráfico ou powerpoint. A segunda barreira é a dos recursos. Toda estratégia exige dinheiro. E a melhor forma de conseguir é realocando verba de áreas que consomem muito, mas causam pouco impacto, para outras que consomem pouco, mas possuem alto potencial. A terceira barreira é motivar os envolvidos. O segredo aqui é focar nas pessoas mais influentes da empresa, pois uma vez convencidas, tem o poder de motivar os demais. Eles precisam ser ouvidos e ter a devida visibilidade. O último obstáculo é o político. Toda mudança mexe com privilégios. Saiba em quem pode confiar e se concentre naqueles que tem a ganhar com as mudanças, pois os demais nunca o apoiarão. Líderes inteligentes envolvem seu time nas decisões, explicando os motivos e definindo com clareza as regras do jogo. A melhor forma de conseguir apoio e evitar a sabotagem é reconhecendo as pessoas pelo seu valor intelectual. Desenhe a estratégia e a monitore constantemente. Se dominar essa arte e for um bom gestor de pessoas, um oceano azul surgirá à sua frente. Um abraço e sucesso! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti